Olá, Sunset Lovers! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lini Garcia e no vídeo de hoje eu vim trazer as novidades de Mari Maria pra vocês que são as sombras gels com nova fórmula e duas novas cores. Então se você já gostou do tema, já vai deixando seu like e bora comigo! Mari Maria relançou as três cores que já tinha de sombra gel na linha regular com nova fórmula e nova embalagem e aproveitou também pra lançar duas novas cores. As novas sombras vêm em uma embalagem parecida com a anterior, porém agora é vidro e ela tem uma super vedação. Além da tampinha e embalagem de vidro, tem essa tampinha aqui dentro também que veda bastante a sombra, impedindo assim que ela endureça. Ela é até um pouquinho chata de tirar, mas é importante que você mantenha ela pra conservar o produto. E olha só, a textura do produto é a mesma, a qualidade é a mesma, mudou pouquíssimas coisas, eles somente aprimoraram a fórmula. Essa cor aqui é a Majestic, é uma cor nova e eu vou fazer um swatch aqui pra vocês verem como ela é linda. Eu vou pegar aqui da tampinha mesmo, pra não colocar o dedo lá dentro e olha só, parece uma coisa pretona, né? Mas olha que sombra linda. Eu vou esfumando pra vocês conseguirem ver as partículas de brilho que ela tem. Ela é maravilhosa e são super fáceis de trabalhar. Eu baixei um pouquinho a luz pra vocês conseguirem ver bem de pertinho o brilho dela, né? Porque a luz acaba ofuscando um pouco o brilho. Ela é maravilhosa e eu fiquei super surpreendida por ela, ó. Ela seca rapidinho, como vocês podem ver, ela já tá seca, ó. Então ela não vai ter o problema de transferir, de abrir, de craquelar, nada disso. Ela é simplesmente perfeita. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra cor. A outra cor nova que ela lançou é a Glory, é essa daqui. Eu vou abrir aqui, vem do mesmo jeito, tá? Bem fechadinha. Eu já falei que é chata de tirar, porém, ó, a fórmula tá estabilizadíssima. Então, vou pegar aqui e passar um pouquinho na mão pra vocês verem. Vou pegar com a pontinha da unha. Ó, só pra vocês verem como ela é linda. Olha só. Vou baixar a luz pra vocês verem de pertinho. Eu coloquei ela na luz bem baixa, gente, ó, pra vocês conseguirem ver. Como ela brilha. E como é linda. Fiz um swatch aqui com todas as cores das sombras de L. Essas três aqui foram as que lançaram primeiro, tá? Essa é bem vermelha, é linda, fica maravilhosa nos olhos. Ela chama Red Star. Essa daqui é um douradão, né? Bem lindo. É a Diorio. Essa é uma das minhas favoritas. Eu amo essa sombra, que é a Rose Diamond. E essas duas são as mais novas que eu já apliquei e espalhei pra vocês verem. Agora aqui elas estão concentradas. A Majestic e a Glory. E pra vocês verem a facilidade que é trabalhar com essa sombra, eu já tô com a pele pronta, praticamente uma make simplesinha pronta. Eu vou aplicar a Glory na minha pálpebra e esfumar pra vocês verem como ela é super fácil de trabalhar, tá? A única coisa que é importante ressaltar é que se você for aplicar ela na sua pálpebra com corretivo, é importante que você sele, tá? Por quê? Ela é um produto em gel, um produto cremoso. Então, se você não selar, vai poder misturar. Na hora que você for esfumar, vai esfumar o corretivo com a sombra e ela pode acabar perdendo o efeito dela aí, que é bem lindão. Então, a minha pálpebra tá com corretivo, porém está selada. Eu vou pegar aqui um pouquinho, eu vou usar o pincelzinho da TB Make, o TB06. Eu vou pegar com a pontinha dele a sombra. Tem que dar uma arrastadinha, tá? Ó. E aí eu vou aplicar aqui na minha pálpebra, ó. Eu vou aplicando e dando uma arrastadinha. Porque como ela é gel, às vezes ela tá empelotadinha assim, tá vendo? A gente precisa espalhar bem ela. E aí eu vou levando pro côncavo e esfumando. Gente, ela é muito fácil de trabalhar. Muito fácil de verdade. Agora que eu já espalhei um pouquinho, ó, eu vou dar uma limpadinha no pincel pra tirar o excesso e vou trabalhar com a sombra que tá aqui, ó. Pra ela ficar bem esfumadinha e bem espalhada. Pode usar ela por cima de outra sombra, pode usar ela sozinha. Se você quiser de iluminador, ela também funciona, tá? É incrível. Eu sou apaixonada nessas sombras aqui. Ó. Como fica lindo. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Pera aí. Ó. Bem de pertinho. Pra vocês verem como ela espalha super bem. Esfumou. Não ficou marcado. Né? Não craquelou. Ó. Pode ver que eu tenho uma dobrinha no olho. E quando eu abro e fecho, tá normal, ó. Ela não marcou. Vou fazer de novo, ó. Ela é simplesmente perfeita. Você piscou e eu já fiz o outro olho de tão prática que essa sombra é, gente. Realmente não tem segredo trabalhar com ela. É só pegar um pouquinho, colocar ali, esfumar. Dá pra aplicar com o dedo, se você preferir. Dá pra trabalhar da maneira que você quiser. Até com aquelas esponjinhas miudinhas, você consegue aplicar ela. E além disso, elas têm uma ótima durabilidade. Como eu mostrei pra vocês, elas não marcam. Mesmo se você tem dobrinha, que nem eu tenho na pálpebra, não vai marcar, não vai craquelar, não vai abrir. É só importante sempre você aplicar ela na pálpebra já selada. E agora eu quero saber uma coisa de vocês. Qual das cores você mais gostou até agora? Porque eu sou apaixonada na Majestic, nessa Glorie, que são as cores novas, e na Rose Diamond, que pra mim não perde pra nenhuma. É a mais bonita. Conta pra mim nos comentários, eu vou amar saber. Vou deixar o link das cores aqui no box de informação, pra você já clicar e já fazer a sua compra. Todas as cores disponíveis no site, a pronta entrega. E me conta tudo o que você achou da sombra, se você já testou, se você já tem. Eu vou amar ver o comentário de vocês e responder. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.